Muita gente acordou cedo para se vacinar na unidade básica de saúde Santuário Novo, em Trindade. A cidade foi escolhida pelo governo de Goiás para iniciar a campanha, já que os primeiros casos da doença, com mortes, surgiram aqui, entre pacientes da Vila São Cotolengo. Goiás é o primeiro estado do Brasil a começar hoje. O resto do Brasil começa no dia 23 de abril, daqui a 10 dias. E na segunda-feira estaremos recebendo mais 300 mil doses no estado. No outro final de semana receberemos mais outra remessa e assim por diante para proteger a vacinação. Leia e Tânia são enfermeiras. Elas trabalham na Prefeitura de Trindade e foram as primeiras a tomarem a vacina. Uma vacinou a outra. Os profissionais de saúde fazem parte do grupo de risco. A gente que está na ponta, cuidando do paciente, lidando com o paciente, é muito importante essa imunização para a gente agora. Ainda mais com o histórico de Trindade, com esses surtos que estão ocorrendo no município. A gente aguardou bastante esse tempo agora. Muito bom. Seu Francisco tem 66 anos e estava tão ansioso pela vacina que nem sentiu dor. Não. Doeu não. Estava ansioso pela vacina? Estava. Agora está mais tranquilo? Agora está mais tranquilo, graças a Deus. A Divina até sentiu uma dorzinha, mas estava feliz por ter conseguido se vacinar. Estava mais preocupada era se não vacinasse por causa das coisas, né? Agora, graças a Deus, está mais tranquila. E no primeiro dia de vacinação, Trindade distribuiu cerca de 400 senhas para o grupo prioritário. A expectativa é que 28 mil pessoas sejam vacinadas até o final da campanha. Na medida em que nós temos uma grande parcela da população protegida, imunizada, nós temos não só o efeito individual da imunização de cada pessoa, mas também o efeito coletivo. Um grande número de pessoas imunizadas, ela bloqueia a circulação do vírus. E quem conseguiu pegar a senha, está aguardando aqui embaixo dessa tenda, bem sentadinho, confortavelmente, batendo papo com os amigos, está feliz porque sabe cortar uma vacina. É, eu tenho que tomar vacina, né? Porque do jeito que está, tem que tomar vacina, senão é muito perigoso, né? Está com a senha na mão, vai vacinar? Vou, é o jeito, né? Estar aqui de castigo esperando, né? Até a hora de merendar, almoçar, né? Mas esse mês tem que vacinar, né? O surto de H1N1 deixou o estado em alerta. 63 casos foram confirmados e 9 pessoas morreram. Ao início de sintomas, como tosse, dificuldade de respirar, febre alta, procurar o médico. O tratamento precoce é fundamental para evitar que a doença evolua para suas formas mais graves, inclusive o óbito.